Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Guilherme Informática, meu nome é Andres Calodiano Hoje eu vou ajudar você a resolver o seu problema de impressão Você tem um equipamento que precisa imprimir em rede e ele está causando erro na hora de conectar a impressora por motivo de uma atualização do Windows Vou ajudar você a resolver esse problema, fica comigo nesse vídeo Já se inscreve no canal, ativa as notificações, acessa nosso site Vamos lá, vamos para o vídeo resolver o que é o que interessa Valeu, vamos lá Então vamos para o vídeo pessoal, como que resolve esse problema de impressão Eu vou deixar essa descrição, esse texto aqui na descrição do vídeo Aqui está as duas atualizações que causam esse problema que a gente identificou até hoje E aqui tem um passo a passo de como remover pelo registro do Windows Não é todas as máquinas que funcionam, mas uma das duas vai atender a sua necessidade Vamos lá, para fazer a primeira etapa, essa primeira etapa aqui Que seria a forma mais ideal nesse momento de fazer Resolvendo sem remover a atualização Então, porém, alguns computadores não funcionam Seria aqui, editor de registro Você vem em Key Local Machine System Aí você vem em Ctrl 7 E aí você vai localizar Print Vem em Print, pode clicar aqui em Novo O valor da chave é 32 bits aqui The Word 32 bits Você vai copiar este nome Copia Ctrl C Vem aqui, edita Ctrl V Dá um Enter E coloca o valor 0 aqui Está ok? Extra decimal mesmo Dá um OK Reinicia o computador Se essa etapa não remover Você vai precisar remover essas duas atualizações Vamos lá E para remover a atualização Como que você faz? A forma mais fácil é você vir aqui Painel de controle Alguns já aparecem aqui Desinstalar o programa Porque eu já vi recentemente Mas você pode vir aqui Painel de controle Desinstalar o programa Exibir atualizações E aqui você pode Organizar por data Se você colocar aqui Está nas atualizações do mês 10 Então, no caso do meu aqui Dia 15 do 10 Que baixou a atualização final 70 Eu nem tenho a atualização aqui Vou pegar aqui Eu nem tenho a 5565 Está vendo? Eu só tenho a 6670 Então, essa 6670 Você vem aqui E desinstala ela Reinicia o computador Que vai resolver o teu problema Caso você tenha várias atualizações Se o Windows seja uma versão mais antiga Que ele foi subindo de atualização Por atualização Vai ter várias nesta tela aqui Para você localizar de forma fácil É só vir e digitar aqui em cima O código Olha, eu não tenho a 5565 Vou lá Copio aqui o outro Coloco aqui Coloco aqui Ele já aparece aqui A 6670 Desinstalo ela Aguardo E reinicio o computador Tá? O que eu tenho feito Em alguns clientes aí Que não pode parar o serviço de impressão E após reiniciar a máquina Passa um tempo Volta a acontecer o problema Porque o Windows Acaba atualizando É vir em serviços Do Windows Para garantir Assim que não vai ter problema Aquele cliente teu aí Ou se tua máquina Não pode parar A impressão Você vem aqui Em Windows Update Você deixa desativado E coloca Parar o serviço Caso ele seja iniciado Alguns computadores Ficam como manual Que aí o cliente tem que entrar lá E buscar a atualização No caso você pode deixar desativado E dar um ok Reiniciando a máquina Ele não vai fazer mais essa atualização Não vai baixar a atualização Caso você queira baixar a atualização Você vai ter que ativar o serviço E fazer a busca Daí por atualização manualmente Lá No primeiro momento Tá ok? Então é isso Espero que tenha ajudado aí Dá um like no vídeo Se inscreve no canal E qualquer dúvida Coloca aqui embaixo Hoje 16 do 10 É isso que está resolvendo Em nossos clientes Esse problema de impressão Fica a dica Dá um like Comenta no vídeo E estamos à disposição Qualquer dúvida É só entrar em contato Forte abraço Obrigado